Estamos de volta com o programa da comunidade, agora eu tenho uma super dica para você que está aí do outro lado. Avance para a esperança, bons momentos e realizações com o Avancar. O cartão Avancar é grato pelos clientes que fizeram o sucesso do cartão de adiantamento salarial no ano de 2016. E para comemorar, o Avancar vai transformar cada realização em esperança para famílias carentes. No dia 10 de dezembro, no sábado, o cartão Avancar realizará a entrega de cestas básicas para famílias da comunidade da Sharp, no bairro Armando Mendes. E amanhã, o Avancar vai estar lá, fazendo o cadastro das famílias beneficiadas. Você poderá acompanhar esse momento de alegria em tempo real pelas redes sociais, arrobaavancar.am no Instagram e Avancar Amazonas no Facebook. E pela rádio Nativa FM em 95,1 FM, que sempre está com o Avancar, levando muita alegria e diversão. E se você já usa o cartão Avancar, pode contar com as facilidades do cartão nesse fim de ano. O Avancar tem uma rede credenciada própria com uma infinidade de estabelecimentos dos mais variados segmentos, para você comprar o que precisar, quando precisar e quanto precisar. Se ainda não tem o seu, solicite o seu cartão Avancar, não tem juros ou consulta os órgãos de proteção de crédito. Na hora de comprar, escolha Avancar. Com o Avancar, você só tem a ganhar. São 12 horas e 14 minutos. Você que está aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade, vamos trazer informações agora sobre o desaparecimento do delegado Tiago Garcês. Ele se envolveu em uma troca de tiros com supostos traficantes colombianos, quando, numa abordagem, ele descobriu que havia drogas em uma canoa em Quari. A gente vai trazer agora informações, porque a Secretaria de Segurança Pública está enviando reforços para as buscas do delegado, tanto trabalho de pessoas quanto dois cães farejadores. Quem vai trazer informações para a gente aqui na tela é o Juscelio Paiva. Juscelio. É isso mesmo, é um reforço de mais 14 policiais do COI, do Canil e também do Corpo de Bombeiros, que vão ajudar nas buscas pelo delegado Tiago Garcês, que sumiu na última segunda-feira durante um tiroteio com traficantes colombianos no Rio Solimões, nas proximidades de Quari. Uma das novidades, as buscas, a partir deste momento, vão ser mais específicas. E vão ser concentradas, principalmente agora, não só na procura pelo corpo do delegado vivo, mas também já trabalha com a hipótese de encontrar também o cadáver do delegado Tiago Garcês. É por isso que dois cães farejadores do Canil vão ajudar nessas buscas. É o Jack e a Celia. Eles são cães, já que acostumados com grandes operações, inclusive, lograram sucesso várias vezes e por isso eles vão reforçar essas buscas. Nós vamos conversar com o subcomandante do Canil, que é o Tenente Cordeiro. Tenente, mais uma missão aí que o Canil pretende lograr êxito e agora é um caso de um delegado, um companheiro das forças policiais aqui do Amazonas. Mais uma vez o Canil está participando das buscas. Não é a primeira vez que o Canil consegue encontrar os corpos que foram enterrados, escondidos ou que sumiram. Nós já temos várias ocorrências com o Jack, com a Celia. Então, mais uma vez, nós estamos indo para a missão e com a ajuda de Deus, a gente vai conseguir, com a ajuda também dos nossos cães, de resolver alguma coisa e tentar ter um norte nessa busca dos que estão desaparecidos. Agora, Tenente, eles estão levando materiais que pertencem ao delegado Tiago Garcês, que já tem o cheiro do delegado, que os cães são específicos para isso, porque eles precisam ter um direcionamento, como o Tenente estava explicando agora há pouco. Agora, Tenente, são dois cães, eu queria que o senhor explicasse aí quais são os trabalhos específicos, tanto do Jack quanto da Celia nessas buscas. O Jack é um cão de guarda e proteção, é um cão altamente treinado. Ele faz a parte de busca de pessoas omiseadas em áreas de selva. Se, de repente, o delegado tiver tido o êxito de chegar na beira do rio e ter entrado na selva ou acontecido alguma coisa, nós podemos entrar no rastro e o Jack seguir esse rastro até no local onde ele ficou. A Celia, ela é mais específica para cadáver. A Celia, ela procura os corpos, então, de repente, ela também pode ser utilizada nisso aí, na beirada dos rios e, de repente, para dar os sinais de algum odor que ela está sentindo, que a gente não possa ver e ela possa sentir esse odor. Muito obrigado aí ao subcomandante do Canil. Boa sorte a todos que vão nessas buscas. E nesse reforço policial também está indo uma perita que vai manusear um drone que irão fazer aí as buscas aéreas lá no local. Além disso, do reforço policial, a Secretaria de Segurança Pública anunciou ontem que está pagando uma recompensa em dinheiro para quem passar informações precisas sobre o sumiço do delegado. O valor não foi divulgado. O sindicato dos delegados da Polícia Civil do Amazonas também está oferecendo R$ 5 mil em dinheiro para quem passar informações que leve ao paradeiro do delegado Tiago Garcês, que desapareceu na noite da última segunda-feira e as buscas seguem hoje pelo terceiro dia. Eu volto com você no estúdio. Obrigada, Juscelio Paiva. A gente torce incessantemente para que quem ache o delegado seja o Jack. E vai encontrar o delegado vivo, se Deus quiser. Vai encontrar ele bem, se Deus quiser. E ele vai poder retornar para a esposa dele, para a família dele. É o... Infelizmente, quem trabalha com essa segurança, quem trabalha com esse tipo de serviço, de ofício, que é o serviço no combate à criminalidade, na busca pela justiça, na busca pela retidão e pela certeza de atos justos e corretos nessa vida, está sujeito a esses perigos. E o delegado Tiago Garcês, infelizmente, acabou se perdendo e a gente espera que ele esteja perdido na mata e bem, vivo. Porque se Deus quiser, ele vai ser encontrado bem e vivo, porque todos os esforços estão sendo envidados, né? Estão sendo direcionados nesse sentido. E eu tenho certeza absoluta que ele vai ser encontrado vivo, se Deus quiser. São 12 horas e 19 minutos. Você que está aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade, a gente segue com o destaque de polícia e a gente traz notícias lá do interior de novo. A esposa e a filha do presidente, Boica Fichoso, Babá Tupinambá, foram assaltadas agora há pouco, hoje de manhã, viu? Ambas foram derrubadas da moto em que elas estavam e suspeita-se que a criança tenha fraturado o nariz. É destaque de polícia no interior que a gente traz agora com Tadeu de Souza, no estúdio do Agora, lá em Parintins. Tadeu. Amigos do programa da comunidade, a polícia de Parintins está à procura dos homens que assaltaram no princípio da noite de ontem a família do presidente do Boi Bumbá, Caprichoso, Babá Tupinambá. Durante o assalto, a sua filhinha de um ano e onze meses ficou ferida. Na tela do Agora. O caso aconteceu no final da Avenida Paraíba, na Zona Oeste da cidade. Dois homens numa moto interceptaram a esposa do presidente do caprichoso, Babá Tupinambá, a jovem Cristina Pimentel Teixeira, que retornava para casa numa motocicleta, juntamente com a filha de um ano e onze meses. Durante a abordagem, os assaltantes derrubaram a jovem na motocicleta e arrastaram ela e a filha no asfalto. Os dois homens só levaram um celular. A polícia está investigando o assalto. Até o presente momento, ninguém foi preso. Uma outra informação de Parintins. Ontem também aconteceu no auditório do Colégio Batista a solididade de diplomação do vice-prefeito eleito, prefeito eleito e vereadores eleitos em outubro passado. A solididade de diplomação dos eleitos aconteceu no auditório Eglantina Lessa, no Colégio Batista de Parintins, na noite de ontem. Foram diplomados o prefeito eleito, Frank Ligacia, o vice-prefeito eleito, Tony Medeiros e os onze vereadores. No estúdio da TVT, Peparintins, Tadeu de Souza, para o programa Agora. Muito obrigada, Tadeu de Souza. É um cabra muito safado, um cabra muito sem vergonha, quem faz uma coisa dessas. Está vendo que a mulher estava com uma criança de um ano e pouco? Aí, com tempo de matar a criança. Olha, eu vou falar uma coisa, não existe injustiça maior nesse mundo do que você fazer maldade com uma criança. você colocar uma criança envolvida numa bandidagem dessa, com a vizinha da bichinha com o rosto todo machucado. É um cabra muito safado, sem vergonha, um cabra desse. Olha, eu vou te falar uma coisa, eu espero que a polícia achiloque esse safado para ser preso. Ser preso e pagar preso, tá? Doze horas e vinte e dois minutos. Você que está do outro lado acompanhando o programa da comunidade, ficou aborrecida com isso, viu? Fazer coisa com criança e idoso, me tira da minha, do meu eixo. Para mudar um pouco de assunto, para falar de coisa boa, agora premiado. Você que está aí do outro lado acompanhando a gente, vem cá. Tim, evoluir é fazer diferente? Evoluir é fazer diferente? Vamos lá, doze horas e vinte e dois minutos, mais um agora premiado, valendo cem reais. Lembrando você que está aí do outro lado, que você pode fazer a sua recarga nos mais diversos pontos espalhados na cidade, tanto na capital quanto no interior. Atenção você que está recebendo o sinal da TV em tempo aí no interior, na região metropolitana. Fica, olha que show! Esse Cristiano Loureiro não dorme no ponto não. Tudo não dorme no ponto não, né, Cris? Olha aqui que show, evoluir é fazer diferente. E aí o que você vai fazer? Vai fazer as recargas do seu Tim. Vai no posto de gasolina, vai no supermercado, vai na drogaria. Liga para a gente, 3307-3950, porque agora tem uma recarga de cem reais. Ah é, agora já tem um gordinho. Gordinho, olha aqui. Que é? Olha aqui! Vamos lá, tem gente na linha já? Atenção, você vai dizer. Evoluir é fazer diferente. Tim, evoluir é fazer diferente. Tim, vale recarga pré-pago no valor de cem reais? Tim, evoluir é fazer diferente. Atenção! Alô! Alô! Tim, evoluir é fazer diferente. Uhul! Quem tá falando? Rosiclade, que eu venho em Lima. Rosiclade, você sabia que com o Turbo 7, agora tem tudo o que você precisa para poder passar a semana com muita internet? São 100 MB por dia, por 7 dias, para você navegar, curtir e usar os seus aplicativos. 700 MB por 7 dias. Já imaginou o que é isso, Rosiclade? Hein, Rosiclade? Rosiclade, tu passa muito WhatsApp, né, Rosiclade? Tu fica no Facebook? Rosiclade, tu não tá... A gente já tá mesmo. Tá no Facebook ainda? WhatsApp também, muito. Isso? Muito WhatsApp também. Muito WhatsApp e muito Facebook. Fala com a produção, porque tu ganhou 100 reais em recarga, Tim. Tá bom? 12 horas e 24 minutos. Daqui a pouco eu quero que ele ande de novo me pegando aqui, tá, Cris? A gente vai pro intervalo, daqui a pouco a gente tá de volta e tem música, viu, pessoal? Se esperta aí o pessoal da música. Vem pra mim, Tim. Vem, Tim. Vem, Tim. Vem logo, vem, vem aqui, vem. Vem, Tim.